Amigos ligados no sexto round está no ar a edição de número 280 do nosso podcast a sua resenha semanal Renato Rebello aqui como sempre abrindo alas essa semana vamos rever, revisitar o UFC 263 um evento que coroou um novo campeão do mundo, teve muitas emoções também, um velho campeão se impôs mas é um daqueles eventos que vale a pena a gente dar uma olhada especial e para isso temos o time caseiro completinho, completinho, começando com ele, o CEO do sexto round, o meu patrão Lucas Carrano como vai querido, um fim de semana de muito trabalho, mas fico feliz em saber que você sobreviveu Fala Renato, fala galera do sexto round, bom saber que estamos com o time caseiro completo novamente e pois é, final de semana de muito trabalho, esse evento deu bastante pano para a manga a gente acompanhou o evento, teve live nova, o pessoal acompanhou, pelo visto também gostou bastante um feedback bastante positivo até agora, vamos seguir em frente e fechar nessa trilogia que começou com a live, teve a cobertura do evento e agora termina com o podcast Exatamente, temos ele aqui também, o grande galã de Niterói, o nosso querido André Azevedo o narrador do canal Combate, que fica bravo quando diz que ele está sempre de férias porque o cara também está trabalhando, fazendo série B, série A, campeonato paulista, campeonato de peteca é um narrador polivalente, 70 já modalidades esportivas narradas, né André? Inclui aí, arremesso de anão, pois é cara, prazerzaço, bom demais estar de volta aqui resenhando com os amigos, muita gente não sabe, mas a gente está aqui há 37 minutos batendo papo, né? E só agora a gente começou a gravar, ou seja, tem um podcast já gravado de coisas aleatórias sobre a vida e mudanças e êxodos e enfim, falando mal dos outros um papo maravilhoso que a gente bate antes aqui, um abraço para todo mundo aí, a galera boa de luta que nos ouve e vamos que vamos, né? Papo bom, evento bom, fiz o preliminar, vim pra casa pra assistir o principal, Doce Paulinha com o neném estava na casa da sogra, então podia assistir aqui, instalei uma cervejinha e fiquei tuitando igual um imbecil aí no card principal Maravilha, vamos seguir em frente aqui, vou deixar a resenha de Demi Amaya, Vest Belal Mohamed para o vídeo, a resenha de hoje à noite, né? Eu vou falar sobre essa luta que provavelmente foi a despedida do Demi Amaya em mais detalhes, mas vamos falar sobre as três principais começando com Leon Edwards vs Nate Diaz. Meu querido Lucas Carrano, é impressionante uma coisa chamada carisma, né? Como o carisma pode criar carreiras, levar países para certos lados, criar guerras mundiais e coisas e coisas do tipo, né? Impressionante como o culto à personalidade, ele pode atrair as pessoas, né? Uma coisa extremamente magnética e Nate Diaz perde mais uma, Nate Diaz vem de três derrotas nas últimas quatro lutas, perdeu 24 minutos dos 25 minutos, mas ainda assim sai como vencedor moral para o público americano. A frase do Gilbert Melendez, né? Que é amigo, né? Parceiro de trend do Nate Diaz e comentarista da ESPN dizendo que se for uma luta pela morte, né? Uma luta até a morte, Nate Diaz sempre será o vencedor, que se tivesse em seis, sete, oito rounds, ele sempre venceria, né? Que os caras só conseguem driblar ele no sistema de pontuação. Mas é impressionante como isso tudo é pelo carisma dele, né? Que atrai o público americano. E assim, já está se dizendo que o Leon Edwards não venceu de fato, que ele não merece o title shot e que o Nate Diaz é isso, que o Nate Diaz é aquilo. O Leon Edwards foi escanteado, até a própria resenha do seis rounds é a cara do Nate Diaz e o título é Nate Diaz quase nocauteou. Como você explica esse fenômeno? É isso mesmo, né, cara? O Nate Diaz é um fenômeno de carisma, principalmente por conta desse suporte que ele tem do público americano, muito grande. E foi algo que foi construído também ao longo do tempo, né? Eu lembro muito bem, assim, pra quem acompanha MMA um pouco mais de tempo, vai lembrar que o Nate Diaz, assim, sempre foi nada mais, nada menos do que o irmão mais novo do que o Nick Diaz, né? Não era um, assim, ele não tinha essa personalidade própria toda, nem nada. Isso foi uma coisa que foi construída ao longo do tempo, então mérito pra ele, pra máquina promocional do UFC que conseguiu criar isso. E aí o que que acontece é essa forma, né? Histórias precisam de personagens e são eles que vão guiando a narrativa. E ele constrói muito bem essa narrativa, assim, se a gente for olhar friamente e analisar, na verdade o Leon Edwards merece um pouco até de crédito, porque ele acabou levando aquele super atraso ali, um combo maravilhoso, começou com um tapa na cara e um direto no queixo, né? E ele manteve a compostura, mesmo completamente zoado das ideias, né? Sambou um pouquinho ali, lembrando que o Renato cantou o tchan aqui antes da gente entrar no ar, ele meio que dançou o tchan ali no octógono e aí manteve a compostura, se segurou, sabe? Assim, ciente de que tava ganhando a luta também e conseguiu levar até os 25 minutos pra garantir a vitória. Acho que isso também é um mérito esportivo ali dentro do que aconteceu. A grande questão é essa, é como o Nate Diaz capitaliza com qualquer coisa, né? Ele conseguiu criar no imaginário público e também na sua própria narrativa uma forma em que ele sai ainda como, é, ele perdeu 24 minutos da luta, ele teve um bom momento, né? Uma boa combinação, um quase knockdown que virou ali, um momento bom, que acabou virando a grande vitória dele, que vai garantir a ele mais um outro. Se ele é simplesmente atropelado por 25 minutos dentro da luta, ele sai e não tem muito o que fazer depois. Só que agora ele vai poder, quem sabe, fazer uma revanche com o Masvidal, vai pegar alguma outra luta grande, graças a essa ação dentro de uma narrativa. Então mandou muito bem ele, tá de parabéns aí o Nate Diaz, acho que garantiu a grana, pagou o investimento de quem foi assistir por conta dele, quem comprou o PPV, teve bom pra todo mundo no fim das contas. É, e André, eu até citei na minha resenha pós-luta que também vale considerar como isso pode influenciar a luta, esse carisma, né? Você tinha 15 mil pessoas vibrando pelo Nate Diaz e isso pode deixar o Leon Edwards um pouco mais travado, né? Mas o mais louco é imaginar que ainda assim, depois do Leon Edwards e em algumas partes da luta, o Nate Diaz estava tomando cotovelada de encontro, com o rosto todo cortado e que depois de tudo isso, se ele quiser, vamos falar a verdade aqui, André, se ele quiser pegar o Justin Gate, o Michael Chandler e tá uma luta do title shot dos leves, é só ligar pro Dona White, ou não? Sim, concordo plenamente, cara. É o Nate Diaz, né, cara? Mas assim, no fim das contas, olha só como tudo isso é louco, né? Vocês tão falando da narrativa, o Nate perdeu, mas a gente só fala dele, né? Pra você ver como é que são as coisas, como é que o tamanho desse cara, né? Ele tomou uma piaba durante quatro rounds e meio, né? Tomou piaba, tomou queda, mesma queda várias vezes, como você disse, cotovelada, pô, ficou todo cortado. No fim das contas, o cara me dá um tapa na cara de direita, um direto de canhota, o outro samba dança o altinho na frente dele, em vez dele ir pra matar, ele vai e aponta o dedo assim, ó, tá vendo aí, ô fanfarrão, teu prego? Você vê, o cara, ele, assim, no fim das contas, cara, parece que... Diverte, né? Diverte, ele, é, e assim, a impressão que dá é que ele não tá nem aí, ele, é, don't give a fuck, sacou? O cara não tá nem aí pra nada, ele quer que aquela imagem ali fique pro highlight da vida. Se ele fizesse isso, chegasse no cautear, beleza, fez isso no knockout show? Ah, tá bom também, porque daqui a pouco ele pega outra luta, fica mais uns dois anos parado, e depois pega outra luta, entendeu? É um cara que já, ele tá num tamanho tão grande, o cara já é tão gigante, assim, no mainstream da coisa, da parada, que ele não tá muito aí pra, tipo, vencer o Edwards, aí ele vai ter que treinar daqui a pouco um tempão, fazer um camp, levar a sério, porque vai ter disputa de cinturão com o vencedor de Camaru e Colby, entendeu? Então, pra ele, assim, ele perdeu, mas no finalzinho, aconteceu aquilo ali, dele quase nocautear tudo, ele sai gigante, entendeu? Tão gigante quanto ele tivesse vencido, sabe? Claro, tivesse vencido seria muito maior, óbvio, né? Pô, seria idiotice falar uma coisa diferente disso. Mas, assim, eu acho que ele perdeu, mas no fim das contas ele sai ganhando, do mesmo jeito, porque é o Nate Dias, né, cara? É um cara gigante, você vê a massa ali toda do lado dele, ele dá entrevista no final, fala aquelas coisas, né, todo esse carisma dele, o cara, pô, na coletiva de imprensa acende lá uma tora lá do cigarrinho do capeta lá, o capim do sorriso e vira notícia, né? Então é um cara que realmente é diferente. E se tá uma ligação de uma luta na categoria de baixo pra uma disputa de cinturão, fazer mais uma pro de cinturão, não tenho dúvida, pode pegar qualquer outro aí, cara, pode fazer, ele faz a luta que ele quiser, é só ele escolher e falar com o Dana White. É, não tentem replicar isso, né, porque é uma coisa deles, né, o carisma deles. Então, se você tentar ser exatamente igual, não vai soar natural, não vai ser original e você pode se lascar, né, tipo, não é todo mundo que vai fazer essas coisas e vai dar certo. Calma, 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 calma que nós temos o nosso Nate Dias 2 litros, que é o brasileiro Carlos Boi, né, o nosso Nate Dias do Piniquim, né? Calma aí, né, alto lá. Pô, 2, bom pra caramba, hein? É, deixa o Carlos Boi, deixa o Carlos Boi perder 3 de 4, ver se o público toma a narrativa do Nate Dias. Não é assim que funciona. E, tipo, assim, é uma coisa dele, né, ele e o irmão também. Te pergunto, André, Nick Dias lutou com o Anderson Silva, qual a imagem que vem na sua cabeça? Primeira imagem. Ele deitado com a mãozinha na cabeça quando estivesse pegando sol na praia. É, a luta se resumiu a isso, entendeu? Tipo, no imaginário popular foi isso que aconteceu. E vai acontecer a mesma coisa do caso do Edwards com o Nate. Vai ser aquela cena ali do tapa na cara, o Stockton Slap, o diretão e o dedo na cara. Pois é, e você acha que o Dana White vai escolher a luta que o Nick Dias vai fazer se ele quiser voltar? Não, 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 não. E aí esses caras com a personalidade, com o carisma que, repito, funciona pra eles, não necessariamente é, não migra isso, né, esses caras vão fazendo uma boa grana e vão escolhendo o que eles vão fazer, né. Agora, pobre Leon Edwards, né, que, repito, venceu 24 de 25 minutos e tá escanteado na narrativa, né. Kubikov, então, é o próximo desafiante. Ele voltou à luta depois de muito tempo, saiu aí bambiando com essa imagem. O Dana White disse que o vencedor dessa luta receberia o Tyroshot antes da luta, porque tinha a possibilidade do Nate Dias vencer. Como o Nate Dias não venceu, já estão falando em Leon Edwards e Majidal, e eu acho que é o que vai acontecer. Eu não acho que o Leon Edwards vai pegar o Tyroshot sem mais uma luta. Mas vamos ver o que o futuro reserva aí, esses dois. Eu, inclusive, repito que disso, disse pós-luta. O Nate Dias tem mais uma luta no contrato com o UFC. Ele disse que quer fazer nos próximos 3, 4 meses. Eu acho que ele vai pegar qualquer coisa pra se livrar do contrato e aí lutar a boxe com os youtubers e faturar milhões de dólares, né? O Jake Paul, o sonho da vida dele é enfrentar o Nate Dias e o Conor McGregor. Então, eu acho que esse é o caminho dele. Mas vamos passar aqui, porque na luta co-principal, o Davidson Figueiredo perdeu o cinturão dos moscas, né? Aliás, o fim de semana é terrível para os brasileiros. O Douglas Lima perdeu o cinturão dos meio-médios no Belatô pro Yaroslav Amosov, 26-0 no MMA, ucraniano sinistríssimo. E o Davidson Figueiredo perdeu o cinturão dos moscas pro Brandon Moreno. Agora, no UFC, temos só o cinturão dos cinturões da Amanda Nunes e do Charles, né? O Glover vai ter a chance e no Belatô seguimos com o Patrício Pitbull e as meninas, né? Ju Velasquez e Cristiane Justino Aciborgue. Mas, meu querido Carrano, eu já falei na resenha o que eu achei dessa luta. Impressionante o Brandon Moreno, né? Eu acho que... Não sei se a gente vê o copo meio cheio ou meio vazio, mas eu acho que essa história é mais de quão bom é o Brandon Moreno do que decepcionou o Davidson. Não sei o que você acha. Você curte o Moreno, Renato? É, não, não. Obrigado. Eu acho que o Brandon Moreno foi o grande destaque, acho que nas duas lutas, inclusive, né? A gente já... Já tinha, inclusive, chamado a atenção pra isso. Acho que tem que dar o crédito também, né? Quando erra, eu vou puxar a orelha. Pode ficar tranquilo, tá? Mas, nesse caso, também já chamou a atenção antes e foi. A primeira luta, ele apareceu muito bem. Não se esperava, porque foi uma adição ali meio que em cima da hora. Já fez uma luta duríssima. Naquele caso ali, só empatou a luta porque o Davidson teve o ponto deduzido. E aí também é um pouco daquela casualidade, né? Do acaso que acaba formando e dando oportunidades. Ele teve outra chance. Pensa bem, ele teve essa oportunidade de dar o cinturão. Se ele tivesse perdido a luta, normalmente, como teria perdido, não fosse o golpe ilegal, ele voltaria pro fim da fila, teria de reconstruir o caminho inteiro. Mas, por conta daquilo, ele teve outra chance imediatamente. E aí, sim, conseguiu realizar aquele potencial todo que tava ali. E apareceu muito bem, né? Parecia... Se já tava bem na última, nessa agora foi realmente outro nível. A impressão que ficou um pouco era de que ele, que era o campeão, que tava tamanha confiança, né? Ele conseguiu acuar, realmente, o Davidson, que também merece, eu acho que, pelo menos, um crédito ali pela postura. Eu achei muito consciente, e mesmo diante da derrota e tudo, mas muito consciente e muito... Achei simpática a postura do Davidson diante do Revese. Ele quer... O tradutor jogou ele um pouco no buraco. Tradução simultânea é um negócio muito difícil, né, cara? Eu fico sempre... Tem um pouco de pena até de quem precisa lembrar tudo aquilo que tá sendo falado. Mas ele pediu uma revanche imediata, e o tradutor só falou que ele tava pronto pra lutar daqui a quatro meses. Então, assim, ele usou o microfone pra tentar fazer um pouco alguma coisa, e acabou não tendo aquilo que queria, por conta de um problema ali na metade do caminho. Mas ele, boa, deu todo o crédito pro Moreno, falou, pô, foi muito feliz com o cinturão, e agora é a vez dele. E tem essa coisa, né, acho que a gente vai falar um pouco, de ser um campeão mexicano. Isso aí faz uma diferença tremenda pro UFC. Tem um campeão legítimo, né, do México, um que fala... A gente até falou na live, o pessoal ficou, não, mas o Velásquez é americano. Pois é, isso que eu quis dizer. O Velásquez é um americano, que tentaram empacotar e vender como mexicano, mas nem em espanhol ele falava, né? André, qual foi a sua leitura dessa luta? E teve muita gente, eu achei, foi o evento do Moreno, né? O Moreno, ele realmente, ele tomou o cinturão do Davidson, né? Não foi o Davidson que perdeu, essa é a minha leitura. Mas teve muita gente que achou que o Davidson tava apático, que tava lento, que não vibrou, que foi uma noite ruim do Davidson, que pode ter sido também, né? Todo mundo tem sua noite ruim, de repente essa foi uma noite ruim do Davidson, mas, pessoal, já dando o Davidson como carta fora do baralho, superado, esse tipo de coisa, o que me parece meio absurdo, né? O Davidson tem 33 anos e tava atropelando todo mundo. Até o Dona White deu uma cutucada, né? Disse que o Davidson é um demolidor, mas nas últimas duas lutas não parecia ser quem ele era. E aí pode ser o corte de peso. Qual foi a leitura sua dessa luta? Se você viu mais pra um lado ou pro outro? E se você acha que o futuro do Davidson deveria ser assumir o seu peso, de repente lutar um pouco mais perto da sua categoria natural. O Patrício Pitbull disse no PVT, que se ele pudesse dar uma dica pro Davidson, era o Davidson migrar pra categoria até 61 quilos. Ele já conquistou o cinturão, ele já é um campeão do mundo. Você acha que, de repente, o drive de se vingar do Moreno pode falar mais alto do que optar pela performance, né? É, eu acho que a análise passa um pouco pra cada lado, assim. Eu acho assim, primeiro, o Moreno tava super preparado mentalmente, fisicamente, era a noite dele. O cara tava pronto pra ser o campeão dos moscas e mostrou isso. Mesmo se o Davidson tivesse se apresentado como a gente tá acostumado a ver, eu acho que ia ser uma guerra entre os dois e o Brendan Moreno tinha totais condições de vencer. Mostrou isso, tava pronto. O Davidson teve uma noite ruim? Sim, teve uma noite ruim. Inclusive, ele deu entrevista ao Combate.com, disse que tava esquisito saindo do hotel em direção à arena e tudo, disse que não bateu bem o peso e tudo. Eu tuitei durante o evento que, assim, e a gente vive batendo nessa tecla, né, Renato, Carrano? Os detalhes fazem toda a diferença numa competição desse nível. Cada detalhe faz diferença. Então, assim, pô, o cara teve um problema pra bater o peso, ele não vai performar bem. Ponto. Não tem jeito. É muito difícil o cara ter uma performance no topo, no auge, da melhor forma, se ele não teve um bom corte de peso. Só que isso não é problema do Moreno. O Moreno foi competente, teve um corte de peso bem feito, treinou de forma competente, tava com a cabeça boa, chegou lá e ganhou. Então, assim, o mérito é do Brandon Moreno. Agora, Davidson, carta fora do baralho? Jamais. O que eu faria dentro dessa categoria? Eu daria o title shot pro Askarov numa próxima oportunidade, não daria pro Davidson, justamente por conta dessa história do peso. Então, acho que ele vai ter que dar um passo atrás, fazer mais uma luta, se preparar melhor nessa questão do peso, né, chegar ali mais perto do peso. E eu daria o Alexandre Pantoja pra ele, que fizeram uma guerra. Eu tive a oportunidade de narrar essa luta em 2019. Foi uma decisão, foi uma guerra entre os dois. O Pantoja é o terceiro colocado do ranking. Tá voando, vem de boas vitórias. Então, acho que seria... E já ganhando o Moreno duas vezes, né? Exatamente. Já ganhando o Moreno duas vezes. Então, eu acho que seria a luta fazer nos 57 quilos. Acho que o Davidson vai continuar nessa categoria por enquanto, até pra não se vingar do Moreno, mas uma questão pessoal dele querer se provar nessa categoria, provar que ele pode chegar bem treinado, bater bem esse peso, como ele já bateu diversas outras vezes, tá? Pra tentar mais um tiro ao cinturão. E tem todas as condições de ser campeão novamente. Porque nesse top 4 aí que eu disse, entre esses caras aí, cara, qualquer um pode ser campeão em qualquer momento. São caras monstros, tops. Mas eu acho que os dias do Davidson na categoria peso-mosca estão contados. Acho que em algum momento ele vai ter que subir pra 61. Se eu fosse amigo pessoal do Davidson, ou enfim, tivesse do lado dele ali no dia-a-dia, eu já falaria, bicho, sobe logo. Sobe logo, porque como você disse, ele já foi campeão, não tem que provar nada, tá novo. Mas ele já tá começando a virar uma chave ali 33 pra 34. E assim, vai ser cada vez mais difícil ele bater esse peso. E tá, tá, isso é público e notório. E eu acho que ele tem caixa pra 61 quilos. Eu acho que ele, sem cortar muito, com esse poder de nocaute que ele tem nas mãos, ele dá luta pra muita gente do topo. É material pra ser top 5. Olha o John Lineker, né, cara? Foi um cara que muita gente ficava assim, ah, mas não vai ter poder de nocaute, não vai ter. Teve, né? Não foi problema. É isso. Sabe qual é o problema? Sabe qual é o problema? O cara não quer. Ele não quer. O próprio Valide já falou que deu a ideia pra ele subir de peso e tudo, mas ele não quer. Ele quer lutar de 57. Inclusive, ele disse que o que atrapalhou ele nesse processo de treinamento, de corte de peso e tudo, a academia dele tá passando por mudanças. Então, algumas coisas aconteceram ali durante o caminho que atrapalharam. Ele acredita que numa condição ideal pra ele ali, de treinamento e tudo, ele consegue bater bem esse peso e tomar o cinturão de novo. Então, assim, você tirar isso da cabeça do cara deve ser difícil, né? Ah, é. Não, não tem jeito. Ele tem que querer. É isso. É outra pessoa. Outra pessoa dificilmente consegue convencer. Mas passando aqui pra luta principal, temos ele, o rei dos médios, Israel Adesanya, mais um 5x0, né? Ou nocauteia, ou esculacha. Com 84 quilos, Israel Adesanya sobra demais, né? Ele já tá na segunda rodada, né? O Vitória teve a segunda chance, o Robert Whittaker vai ter a segunda chance. E como eu disse, o único nome novo aí que pode pintar pra ele é o Darren Till. Ou o Jerry Cannonier, né? Se vence o Kelvin Gaston. Mas de resto, já foi todo mundo de ralo. Eu achei muito curioso, né? Depois que o Adesanya venceu, o pessoal, cara, eu acho que tem um cara que pode vencer ele, o Derek Bronson, pelo Ratchet. Porra, o Derek Bronson foi humilhado, né? Quando eles se enfrentaram. Não, mas o Robert Whittaker, porra, se tiver... Pô, o Robert Whittaker foi nocauteado duas vezes, né? No primeiro round ele acabou nocauteado. E no segundo round foi nocauteado de novo, né? Não tá com cara de que a Adesanya terá a oposição muito ferrenha nessa categoria por enquanto, né? Aí já correu. Ele tem 31 anos só, né? Um menino. E aí já começa todas aquelas comparações com o Anderson Silva, blá, blá, blá. Mas vamos pegar leve, né? O Adesanya só tem três defesas de cinturão, o Anderson Silva teve nove. E o Adesanya tem cinco vitórias em lutas por cinturões e o Anderson Silva teve onze, né? Porque teve a primeira com o Heath Franklin e teve a que o Travis Luther não bateu o peso. Então, assim, numericamente ainda está longe. Talvez o Adesanya em relação ao legado possa se aproximar mais se continuar tentando disputar o cinturão até 93 quilos e conquistar. Mas em relação a estrago na categoria, comparado com o Anderson ainda falta um pouco. O lance é que a gente tá comparando com o melhor peso médio da história do MMA. E tirando o Anderson Silva, pô, na boa, já dá pra dizer que o Adesanya é o segundo melhor peso médio da história do MMA. Acho que é no contest. Você poderia falar do Robert Witte, que era alguma coisa assim, mas tem um confronto direto, né? Então, o que o Adesanya tá fazendo é mais um lance da margem de progressão, né? Com 31 anos fazendo o que ele tá fazendo, dá pra olhar e falar, cara, esse cara tem potencial pra chegar no Anderson ou passar. Ou tô muito maluco, André? Não, você tá certo, você tá super são das suas faculdades mentais, cara. É um monstro, cara. É assim, e ele vem evoluindo, cara. É impressionante, cara, os reflexos desse cara, o que ele faz no octógono, o domínio dele, a defesa de quedas dele melhorou nessa luta contra o Vettori. Foi até derrubado, mas você vê que ele é derrubado, mas rapidamente ele levanta, rapidamente ele faz o UPA e sai dali. Não é um cara muito musculoso, né? Você vê que o Vettori, um tanque de guerra ali, um trator, não conseguiu manter o Israel Adesanya no solo e em pé, cara. Ele se movimenta realmente de forma magistral, cara. Ele tinha deixado claro, pelo menos ficou muito claro pra mim, eu tive essa impressão em 2019, quando ele lutou contra o Anderson Silva, em fevereiro daquele ano, uma passagem de bastão. O jeito que ele se movimentava parecia ali um, sabe, cara, um cara assim que você via que era inspirado no Anderson, se inspirava no Anderson Silva. E eu acho que essa passagem de bastão foi feita, tem potencial sim pra chegar lá. Claro, a gente tem que ter paciência e a gente tem que aguardar porque esse esporte é um esporte muito ingrato e muito cruel, né? E também muito imprevisível. O cara tá a um soco na ponta do queixo pra perder tudo. Ah, começou a obra. É, cara, tá tendo uma obra em algum lugar aqui, em algum andar desses aqui, é complicado. E não é na minha casa, tá, gente? Fique claro. Tem grandes chances, cara. Esse cara, realmente ele é brilhante, é de outro planeta, cara. A gente tem que se render o estilo do Adesanya e ter um mental, assim, formidável, né, cara? A cabeça do cara. Chegou uma hora na luta ali, eu li umas aspas dele, não sei aonde agora, pra dar o crédito aqui, ele falando que olhou pro Vitória e viu a hora que a alma do Vitória tinha ido embora. E falou pra ele, assim, é, cara, tu... Você viu? Sabe qual foi? Foi, eu vi ele falando isso, né? Foi quando o Vitória pegou as costas dele, no momento que o Vitória pegou as costas dele, eu pensei, Ih, já era. Adesanya vai ser finalizado. O Adesanya, assim, em três segundos, ele girou e reverteu a posição de defesa perfeita. E nesse momento, quando ele ficou por cima, a primeira coisa que ele fez foi botar a mão no pescoço do Vitória, como quem fosse estrangular, né? Tipo, noiva de Copacabana. Estrangular não, estrangular não, esganar. É. Nesse momento, ele olhou pro Vitória e falou, você tá com medo, né? Você tá com medo, né? Tipo, a melhor coisa que você poderia fazer não funcionou nada. E aí, ele falou que viu a alma do Vitória indo embora. É muito fora da curva, né? Um cara, assim, que... Eu não sei como é que as pessoas ainda não gostam, acham, não gostam da persona, mas, assim, dizer que ele não é diferenciado, não sei como é que... E só pra fechar aqui, já passar a bola pro Carran, né? Que hoje eu tô dando uma de Faustinho, tô falando pra caramba aqui nesse podcast, a saudade, né? O tempo fora aqui, né? Pô, tá tranquilo, cara. Eu tô aqui com o microfone fechado o tempo todo. Eu fui cair na besteira de botar uma blusa de frio aqui. Eu tô igual o Renato, funga-funga também, tá de foçando o olho. Quanto mais você salara, é melhor pra mim. Tá. Eu até botei no meu Twitter lá que comentei no Twitter do Luiz Felipe Prota, né? Meu amigo, narrador do Sport TV. O Prota falou que tava difícil alguém pra bater o Adesanya nessa categoria. Eu falei assim, olha, eu não vejo ninguém. Aí teve um campeão lá que tuitou assim, ah, o Itaker virou nadador? Não, peraí. Foi o que você disse, né? Eu não preciso nem dizer. Pô, o Itaker foi completamente dizimado pelo Adesanya. É um grande lutador? É. Mas eu acho que nessa crescente que o Adesanya tá, o Itaker pode até dar luta. Mas eu acho que o Itaker também não vence, cara. Se você olhar pro top aqui, pro ranking, cara, não tem ninguém. Ele já rodou, você disse, rodou duas vezes, cara. Não tem quem bata ele, na minha opinião. E a impressão é que ele tá numa crescente, né? Cada luta a gente vê uma certa melhora, né? Principalmente com 84 quilos. E tipo assim, o Marvin Vettori é um tanque de gente, cara. Ele é muito forte pra categoria. E você vê que, porra, é desesperador. O cara não consegue, tipo assim, bota pra baixo, não consegue manter o cara 30 segundos no chão com aquela força, com aquele peso, né? Se aproximar do Adesanya é um problema. Pois é, se aproximar dele é um problema. É só ver as lutas do Vettori, ele é muito bom kickboxer. Ver as lutas do Vettori, como é que ele se saiu em pé. Mas ele pareceu um amador perante o Adesanya, entendeu? O Itaker, porra, o Itaker é um cara caço. O meu último vídeo do Itaker, o título era Robert Wittaker é um craque de bola. Mas ainda assim, o Itaker vai ter que encarar o Adesanya em pé. E em pé a gente está falando de um cara completamente diferente, de foríssima da curva do MMA, entendeu? Se você pegar o Anderson Silva no auge e o Adesanya no auge, cara, é uma luta doida, né? Acho que seria o sonho de todo mundo assistir. Mas ainda assim, cara, o Adesanya é um cara que foi multicampeão no kickboxing. O Anderson Silva é um mágico para o MMA, tá? Então, ainda assim, existe uma pequena diferença de método e de eficiência, né? Assim, se você botar os dois no auge, eu acho que é uma comparação meio Ronaldinho Gaúcho contra Messi. Em que, de repente, o Messi é um pouco mais eficiente, os dois no auge, né? Um pouco mais eficiente, mas o Ronaldinho Gaúcho é um pouco mais espetacular. Tipo, um faz mais gol e dá mais assistência, mas o outro faz a torcida ficar mais na ponta da cadeira. Mas o Adesanya é um cara desse nível, né? Então, é difícil imaginar e difícil imaginar que, tipo, porra, o Jared Cannonier vai pegar uma mão. É difícil imaginar. Pô, o Darren Tio é, porra, selva em pé. Crack também. Mas, assim, ainda assim, é difícil imaginar que ele vá, tipo assim, ah, o Poatan, o Poatan pode ser o maior striker que o Brasil já produziu na história de todos os tempos. Entendeu? O Poatan é o, porra, o duplo campeão do maior torneio de kickboxing no mundo. Ele é o melhor do planeta. E se você perguntar... Já nocauteou o Adesanya, né? Inclusive... E se você perguntar pro Poatan o que ele acha do Adesanya, a resposta dele, eu sempre trago isso, né? Entrevista com o PVT. Ele fala, o Adesanya é embaçado. É difícil pra cacete. É uma luta horrível. Entendeu? E de, tipo assim, eu tenho que entrar, porra, no minha melhor, na ponta, no etc e tal, porque a luta que ele nocauteou o Adesanya ele tava perdendo. E a primeira luta entre eles foi muito apertada. Entendeu? Mas tem um detalhe aí, né? É esse nível de sniker que a gente tá falando. É, mas aí a gente tá falando de kickboxing, porque se você trouxer pro MMA, eles estão a léguas de distância, né? O Poatan é uma criança no MMA ainda. O Adesanya já, porra, já tá um monstro aí, campeão do maior evento de MMA do mundo, disputou... Mas esse é o ponto. Se ele está no nível, se ele está no nível do Poatan pra trocar, como é que ele vai estar comparado com o Jared Canonia? Ah, é. Não tem como. Não tem como. Não chega. E tem um outro detalhe. Muita gente falou assim, ah, o Ian Boarrovic mostrou o caminho das pedras pra anular o Adesanya, que é botar a luta pra baixo e pressionar. Gente, o Boarrovic é um monstro de porra. O cara anda, deve andar aí com 110 quilos. 30 quilos a mais com o Adesanya, porra. Acabou, cara. Sabe, quando você foi pra categoria dele, que ele reina, botou um cara aqui mais pesado, mais forte, mas ainda assim não é um monstro de cento e tantos quilos, você viu que não dá, cara. Então, qualquer peso médio que você pegar, por mais forte que seja, no dia da luta, não vai conseguir. Mas assim, a gente ainda tem que considerar que hoje o Blahrovic é o melhor do mundo até 93 quilos. Hoje, sem o John Jones, ele é o melhor do mundo até 93 quilos. E na maioria das pontuações foi 3x2. Não é como se o Adesanya fosse humilhado. Ele terminou a luta numa posição ruim. Mas assim, não é como se não deu jogo, não foi competitivo, nem nada disso. Entendeu? Ele só pegou um cara muito mais forte, muito mais pesado, que é o melhor do mundo na categoria de cima. Você acha que, por exemplo, o Anderson Silva, quando subiu, ele pegou James Irving, que na época não era top 10. O Stephen Bonner, quando ele pegou, também não era top 10. e o Forrest Griffin era ex-campeão do mundo. Se, porra, se o Adesanya pegar o compatível com o James Irving, o compatível com o Stephen Bonner e um ex-campeão, sei lá, um Shogun, alguma coisa assim, pô, pessoal, né? Vamos ser sinceros. Não quer dizer que o Adesanya, ainda contra o Blachowicz, ele ainda apostou numa... Pode ser... A gente pode considerar muito isso também, né? Ele apostou numa estratégia que foi mal sucedida. ele quis chegar mais leve, ele achou que com a velocidade apenas ele ia conseguir transpor essa barreira física que mesmo se ele tivesse investido em botar carca, e é um negócio difícil, né? Leva tempo. A gente tá vendo o John Jones aí pra subir pro pesado. Claro que a distância é maior, mas ele tá... É um processo. Mas, ainda assim, pelo frame que o Adesanya tem, digo assim, a altura e envergadura, se ele faz um processo e ele é jovem ainda, se ele faz um processo de transição física mesmo, assim, pra colocar massa magra e tal e ficar maior, talvez ele até chegue numa condição que ele consiga ter menos desvantagem física. Ele se colocou numa posição de desvantagem física crendo que só a velocidade seria suficiente e não foi. Na hora que ele... O Blachowicz, que é um cara que, como você falou, é o melhor do mundo naquele peso, encurtou, acabou. Ele não deu conta de fazer muita coisa mais, mas, às vezes, até se pegar um aprocho diferente, mesmo dentro dessas condições, dá. Não é que não dá. A gente só viu uma forma, né? Ele tentou uma forma de lutar e não deu certo. E no peso médio, ele não vai passar por isso. Porque mesmo se ele tiver... Pô, beleza, eu tô numa forma aqui que eu tô bem ágil, tô com a velocidade que eu gosto de estar e vou usar a minha velocidade. E pega um cara que é o Vettori, que é um dos maiores ali do peso, ele vai continuar tendo essa vantagem e a força não vai estar tão compatível, né? Ele vai ter uma certa compatibilidade de força. Então, nesse peso, cara, talvez a esperança, assim, pra quem quer que o Anderson mantenha, quem tá de olho aí nessa métrica de quem vai ser o maior e quem vai ter mais coisas, é de que em algum momento ele foque de novo no meio pesado, como o Renato disse, né? Ou que venham novas caras, porque isso aí também a gente sabe que acontece, né? Um dia não tem ninguém e no outro começa a aparecer gente. A galera... Edmund Shabazian. Ui! Aqui, e Chris Weidman com o joelho de titânio. Olha só. E tem um... O último parêntese é que os caras mais fortes de carcaça, talvez não altura, envergadura, mas de carcaça e de peso dessa categoria são exatamente o Borrachinha, Vettori e Jared Canoniê, que era peso pesado. E a gente viu que não deu muita, né? O Vettori e o Borrachinha não ameaçaram tanto o The Sun. E pra encerrar, eu pedi pros membros do canal do Sexto Round e os Ratchers All American mandarem, ó, verdades incômodas e desassombradas sobre o UFC 263, ó. E o Saulo Abraham, que já tá com a gente há quatro meses, diz, os brasileiros, depois de pegarem ou disputarem o cinturão, perderam a P do foco, exceção da maravilhosa Amanda Nunes. Será que é isso? Há controvérsias, né? Flávio Costa, já tá com a gente há sete meses. Nate Diaz, se brincasse menos e tivesse mais foco, poderia ter surpreendido ainda mais o Edwards. Mas é aquele negócio, né? O que veio antes, a galinha ou o ovo. Porque se o Nate Diaz tivesse mais foco e brincasse menos, ele não seria o Nate Diaz. Ele poderia ser o Leon Edwards, né? Não tem jeito. O Igor Duarte fala exatamente isso, né? A DeSânia vai reinar até Alex Poitin decidir dar um oi sumido nos médios. O Poitin tava com aquele flerte, né? Fez uma luta de MMA, tava pensando em emigrar, etc e tal, mas ele virou duplo campeão e parece que engatou, né? Ele vai defender o cinturão dele, ele abriu mão do cinturão dos médios, vai defender o dos meio pesados, e já tá de olho nos pesos pesados, né? Desafiando o pessoal dos pesados, inclusive, ali está aí o Overeem, vai se juntar aos pesados do Glory. Imagina Poitin e Overeem, que loucura. Mas o Poitin parece entretido no kickboxing, né? Não sei se... Porque, de novo, até ele chegar, até ele migrar completamente, até ele fazer algumas lutas, até ele chegar no UFC, até... isso a gente pode estar falando de alguns anos, né? O Alisson Barreto, que está com a gente há sete meses, é extremamente incômodo o fato de um bom minuto do Nate ter gerado mais repercussão do que 24 minutos do Edwards. Eu entendo isso via dos fãs, mas viz parte dos comentaristas como o Joe Rogan, o Paul Felder, ele é simplesmente vergonhoso e parcial. Ele está me incluindo nisso, né? Porque a minha resenha foi mais sobre o Nate também e o podcast também. Uma crítica aqui do Alisson Barreto. É, o Felipe Caldas de Oliveira dá... Coitado do Borrachinho, o Borrachinho apanha até quando não está lutando. Os brasileiros precisam parar de beber vinho na véspera das lutas. É, o Gabriel, o Nate Dias, lango-lango, precisa de lutas com mais de seis rounds. Seis rounds para mais, né? Daqui a pouco o UFC vai meter luta de dez rounds para o Nate Dias ver se o Nate Dias vence, né? O Davi Bispo, com a gente há um mês. Há um peso meio pesado reinando nos médios e apenas dois meio médios têm chance de vencê-lo no curto prazo. Ou seja, não vão. Olha, o cara está determinante, né? Que o Adesanya se mantém no topo. O André Hermínio, que basta ter popularidade e um golpe apenas, mesmo sendo humilhado por toda a luta para sair como vencedor moral da luta. O pessoal está encrespado aqui com o Nate Dias. Ó, o Robinson Oliveira também falando do peso, né? O Daico é um monstro preso por uma coleira chamada peso. César Herman Cardoso Monteiro com a gente há seis meses. O árbitro de Paul Craig versus Jamal Hill é árbitro para lutas até a morte. Abraço da cobrinha nele. Então, é isso que vai acontecer, inclusive. Terminou com o João Heron, lutador chorando depois de bater o peso. É sempre um mau sinal. Pois é. Vamos embalar aqui essa edição do nosso podcast. Meu querido Lucas Carrano, quero saber se temos o abraço da cobrinha e parece que já sabemos para quem é, né? Pois é, fui completamente furado aí pelo nosso amigo, membro wrestler All American. É um abraço, óbvio, né? Não dá para ser. É para o Alguini, né? Que é o árbitro que ele foi, inclusive, retirado do resto do card. Aliás, uma medida correta. Tem que fazer isso, né? Se o árbitro não está bem, comete um erro crasso desse, você tem que tirá-lo. A gente fala muito aqui o juiz, a primeira função dele ali dentro, mais até do que... É proteger os atletas. Depois de proteger os atletas é exercer e executar o conjunto de regras do MMA. Então, ele não pode fazer um negócio daquele, né, cara? Deixar o cara com o braço. A sorte, digamos assim, é que o braço parece que deslocou, né? Saiu fora do lugar e o Jamarral Rio não está. Mas, assim, poderia ter sido uma coisa catastrófica. Poderia ter desgraçado os ligamentos do Rio de uma forma, assim, que, pô, encerrar a carreira de um cara extremamente promissor por causa de uma besteira. Então, assim, não pode... Merece todo o louro da derrota, né? O nosso digníssimo aí, Alguini, que com certeza não vai mais arbitrar. Ele foi levado pela Comissão Atlética do Arizona, né? E o Dana White, acho que, se eu não me engano, chamou ele carinhosamente de Steve Mazagat do Arizona. Então, acho que ele não... Depois dessa alcunha carinhosa, acho que ele não vai voltar mais... A gente não vai ver a cara do Alguini nos eventos do UFC tão cedo. Beleza. Meu querido André, um grande abraço pra você também. Quero saber se temos o abraço do Pachequinho dessa vez. Claro, tem que ter, né? Ainda mais eu, pô, já tô aí uma semana longe aqui, morrendo de saudade de vocês. Olha só, eu tenho o abraço do Pachequinho. Primeiro, eu vou fazer duas menções honrosas, tá? Uma pro Sheimon Moraes, que venceu por finalização, a primeira da carreira dele, e avançou pros playoffs da PFL, pegou uma Kimura ali. Sheimon, que é de Niterói, né? Ué, daqui do meu bairro, né, cara? Do bairro do Ingá aqui, pô, do bairro do Rogerinho aqui, da Pereira Nunes, né? A galera toda daqui. Então, pegou uma Kimura, né? No finalzinho do primeiro assalto, garantiu a passagem pros playoffs. Menção honrosa pro Sheimon, menção honrosa pro meu garoto, Carlos Boio, Nate Dias brasileiro, famoso Nate Dias 2 litros. Vem crescendo de produção, o Carlos Boio foi o único brasileiro pra vencer no card de sábado. Mas o prêmio mesmo do... Como é que é mesmo o nome do quadro, cara? Abraço do Pachequinho. Falta de profissionalismo. Não, 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 peraí. Eu vou mudar meu abraço a cobrir. Não, não, vou mudar. Desculpa. Falta de profissionalismo que chama isso. Pô, cara, eu tô trabalhando sem parar, sem dormir direito com criança. Então, o abraço do Pachequinho vai pro Roberto Satoshi, que você falou dos cinturões, que a gente perdeu um cinturão. Pô, foi campeão do Rising, cara, no peso leve. Primeiro campeão peso leve do evento brasileiro, Roberto Satoshi, paulista, que vive no Japão, né? Tem dupla nacionalidade. O Satoshi, monstro do jiu-jitsu, representando, então, a arte suave nessa edição. Rising 28, novo campeão peso leve. Parabéns ao Roberto Satoshi, que tá ganhando cada vez mais destaque na carreira internacional de MMA. Beijo pra todo mundo. E até semana que vem. Ó, sábado tem UFC e é dia do meu aniversário, hein? Vou estar trabalhando no dia do meu aniversário no sábado, hein? Mas é isso. Um abraço, meus queridos. Muito obrigado ao público que nos escuta. Quem quiser escutar também pode ser Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Quem quiser virar membro, é só ir lá no YouTube, clicar no botão Seja Membro. E a gente volta semana que vem. Grande abraço e até a próxima.